E olha só, estamos aqui com o senhor aqui do meu lado. Bom dia, tudo bem, Enio? Enio, pode ficar lá um pouquinho mais perto? Isso. Enio, você é cantor gospel, isso mesmo? Isso, estou começando esse ano, né? Gravei o especial 2012 e quero apresentar para o povo de nossa cidade, o povo de Juína, né? O nosso trabalho de gravação e divulgação do meu CD, 2012. O que você sentiu, assim, para começar a louvar a Deus, gravar, assim? De onde veio a sua inspiração, assim? Bem, há 30 anos que sou batizado, pertenço à denominação Batista e a gente sempre estava louvando a Deus, ajudando os trabalhos de fundação das igrejas, mas a oportunidade de gravação surgiu de 2010 para cá. E quem quiser adquirir o seu CD, vai poder procurar onde? Quem quiser adquirir meu CD, tem na igreja, só aí na igreja Batista ou na igreja ali que está iniciando o mês passado o Manancial da Sabedoria, de frente à Praça da Bíblia, e eu sempre estou por ali. Ah, sim. Fala para nós aqui também, se uma pessoa tem um evento em uma igreja e quiser te convidar para ir lá cantar, você vai também, não tem nenhum problema, é só ligar para você? Isso, quem querer que participar de um programa ou que seja de um evento, é só ligar no meu número 9999-3197. Repete de novo. Eu estarei 9999-3197. Esse é o meu telefone. Bem, então agora vamos parar de conversa e vamos louvar a Deus, certo? Isso, louvar a Deus. Então agora, Hélio, canta para nós aí, louva para nós aí o hino, tá bom? Eu quis ajuntar vocês comigo Para vos certificar Me fizeram sofrer Me abandonaram Me fizeram chorar Meus santos falaram do meu grande poder Mas vocês não me deram valor Antes fugiram de mim Em seus próprios caminhos Sem o meu amor Pelas vossas leis vocês me julgaram Sem justa causa Teu minuto e humilhado O meu bem é pulhervado É sacrificado Sofri todas as mãos Me pegaram numa cruz Derramaram meu sangue Pelos seus pecados Se inscreva no canal Não precisa ter telefone pra falar comigo Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus Toma seus joelhos no chão e fala comigo Eu estarei ouvindo suas orações Precisa tomar cuidado com o inimigo Ele estará rugindo como leão Porque tem seu nome escrito no livro da vida Ele quer roubar o seu coração Porque tem seu nome escrito no livro da vida Ele quer roubar o seu coração Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus Tudo nesta vida tem seu preço Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus Ele estará rugindo como leão Porque tem seu nome escrito no livro da vida Ele quer roubar o seu coração Ele quer roubar o seu coração Ele quer roubar o seu coração Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus Oh, parabéns! Vocês estão vendo aqui o Enio É um cantor Ele mesmo disse aqui que é muito difícil ter esse espaço Pra poder mostrar o seu trabalho O programa especial de sábado Incluindo a Band, na verdade Abra o espaço pra todos os talentos Aqui mesmo hoje nós tivemos o Enio Que é um cantor gospel Daqui a pouco a gente vai ter um cantor sertaneiro Daqui a pouco a gente vai ter um poeta Então gente, eu quero dizer pra vocês Que a Band tem as portas não abertas Não, escancaradas Pra todos que quiserem vir aqui Mostrar o seu talento Mostrar o seu melhor Uma dança, um poema, uma música A Band tá de portas abertas Pra mostrar pra você Que quer vir mostrar o seu talento O seu dom pra toda a juína Pode vir pra cá A gente não cobra nada A gente é de graça Você pode vir aqui mostrar o seu talento De graça Enio, então eu quero te dar parabéns Que você veio aqui e mostrou o seu melhor E nós gostamos muito E Deus te abençoe muito nessa carreira E eu queria que você passasse o telefone de novo Pra quem quiser te contratar O telefone é 9999-3197 Irmão Enio, 2012 Aê, Irmão Enio, 2012 Olha só, eu quero aproveitar aqui E mandar um abraço muito especial pra Oi E toda a equipe da Oi Todo o pessoal da Oi E a Oi tá com um queimão especial Roda pra nós aí, Rafael Ah, só meu dia, vem caralho Bom, Enio, brigadão pela participação Eu que agradeço em nome do seu Jesus Que você se tenha muitas vezes Amém Recebo em nome do Jesus